. 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 sem neurose. Mas, será que um dia a gente se encontra? Vai deixar o arado tomar conta. Será que um dia a gente se encontra? Ah, peguei esse telefone de zero meia aqui, eu vou vender rapá. Tá maluco? Levantar um dinheiro. Levantar um dinheiro, senha, senha mesmo, passando aqui pela escola para ele não pegar a visão de mim, né? Certinho. Não sou bom, vou vender ele. Ninguém na rua não rapá, não tem ninguém na rua não. Vender sai folhoso, baratinho. Vender baratinho para sair logo, vagabundo vai ficar maluco. vagabundo vai ficar maluco. vagabundo vai ficar maluco. Oi, oi, cateteal, oi, oi, cateteal. Fefeia, cateteal. Visão, visão, meu frio. Qual foi? Brota, tran? Ah, eu estou acabando de almoçar aqui, mano. Pô, que isso? Suave, mano. Eu estou naquele rango, vou acabar de almoçar aqui e rapidinho vai brotar. Que isso? Não vai nem escovar o dente não? Pô, eu estou sem pasta, mano. Tem pasta aqui, pai. Quer não pasta? E, qual foi? Tá mandado? Ferra qualquer coisa, sai você andar por aqui pela rua e chamar ali, mano. Ferra, ferra. Vai ser dinheiro fácil. Vai ser dinheiro fácil. Vai ser dinheiro fácil. E aí, chefe? Vem cá. Brota, 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 brota. Qual foi da parada? Estou com a meta boa para tu, pô. Qual foi da metinha? Qual foi da minha aniversário? Mas eu trouxe o seu presente agora. O que é isso agora? Segura. 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 Segura, estou vendendo. O que é isso? Estou vendendo. Achei ali o presente? Não, acabei de achar. Estou vendendo. Tu achou esse iPhone... Achei de embroqueado. Embroqueado. Tu achou... Tu achou esse iPhone de embroqueado? Embroqueado, pai. Olha. Olha a coisa fácil. Ih, está mandado. Está mandado. Está mandado. Vou falar para tu. É mais fácil minha mãe que tem seis filhos voltar a ser virgem do que achar um telefone de embroqueado na rua. Não tem como. Não tem como. Mas para porrer está cheio, pô. Estou querendo vender. Mil reais é teu. Mil ainda? Mil reais é teu? Tá maluco? Tá maluco? Pega a visão. Eu estou com medo, tá ligado, não? De dar ruim para mim. Mas tipo assim... Aquele Pompeu, né? Um rumba, os cana, bater lá em casa, me prender. Ué, aí você quer vender um bagulho e quer... Não, mas está de embroqueado, primo. Você não entende. Tipo assim, eu não quero ficar com essa bomba, tá ligado? Não, mas como? É seguro. Tu não quer ficar com a bomba, mas quer aquela história nos outros. É seguro, mas é seguro. Não, mas tu quer ficar com a bomba e quer aquela história nos outros. Não, não vai estourar. Não vai estourar. Pô, vou falar para tu. Estou duro. Vou não, mano. Estou duro. Estou duro. Estou duro. Estou duro. Estou duro. Estou duro. Já é, já é. Valeu, meu cumpadre. Valeu. Está mandado. Está mandado. Está cheirando bem, não. Está igual ele. Está com cheiro de merda. Está perdido. Tem alguma doideira aí. Caramba, cara. Que isso, cara. Pô, tem que botar um e-file em casa, cara. Não pode ficar assim desse jeito, não, cara. Pô, e se eu ficar longe do wi-fi, o menino fica, pô, falando no meu ouvido pra caramba, cara. Por isso que eu tenho que estar com o wi-fi. Pô, tem que botar o wi-fi, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Um calor desse. Rapaz. Que isso, cara. Está maluco. Preciso vender esse telefone. Olha, ele já está desconfiando também. Preciso vender esse telefone. Nem que seja fiado. Tem que vender esse telefone. E alguém não vai acreditar. Eu vou falar para ele que eu perdi. Ele vai querer brigar comigo, cara. Tem que arrumar um jeito de vender esse telefone. Tem que pegar esse dinheiro. Oh, meu Deus do céu. O que é isso, pessoal? É esse? Meu Deus, está muito quente. Está quente demais. Está louco. O que é isso, periclão? O sol desse? O que você está fazendo aqui, pai? Pô, estou falando com a dona, mano. Você sai da wi-fi aqui, mano. Dá ruim para mim, mano. Dá ruim para... Claro. Que isso, mano. Mas nesse só... Ah, está correto mesmo. Ainda bem que minha dona é sua avó. Ela está trabalhando mesmo. Está tira. Pô, e tu? Passa visão, mano. Fala aí. Viu o menor bom ainda? Vim não, mano. Pô, menor bom, mano. Desde ontem, de ontem, desde aquela briga lá do Rony lá. Não vejo ele, mano. Olha lá. Mas o que ele fez? Ele pegou meu celular, mano. Mandei mensagem lá no meu CG para ele me responder. Ela nem me respondeu, mano. O que é isso? Meu celular só tem dois meses de uso, mano. Meu Deus. Estou pagando um parcela ainda. Minha mãe está boladona comigo. Olha lá, rapaz. Está por reto. Tem que ver essa parada, mano. Pô, vou ali procurar ele ali, mano. Certo? Já é fé, mano. Pô, meu celular, dois meses de uso só, mano. Finge que não está vendo, né? Passa e finge que não está vendo, né? Rancou pra caraca, falou com o seu falso. Rancou na minha cara. Para ver se eu não pego de novo. Brabão, pô. Brabão de peitar o cabuloso, pô. Fala, meu. Vizão, rapaz. Rapaz de Deus. Não, mano. Pô, tu estressadão com os bagulho aí, mano. E qual foi, mano? Pô, passei ali também aquele Rony ali, pô. Ficando comigo, pô. Putar osso, mano. Putar osso, mano. Pô, se vai que você foi falar mal do menor? Fui sem querer, mano. Tá arrependido agora, né? Tá, pô. Pô, mano. Mas também estou boladão com vários motivos aí. Outro motivos aí também, mano. Dica aí. Para porra do mesmo. Perdi meu telefone. Perdi não, né, mano. Estava com o menor bom. Não vejo o menor bom desde ontem de ontem, pô. Só tem dois meses de uso, mano. Vai roubar para que você deu o telefone a ele, rapaz. Mano, deu por causa que eu fui brigar com o Rony, mano. Eu falei para ele segurar para como não poder quebrar, tá ligado? O telefone dois meses de uso quebrar. Pô, tu pagando um parceiro ainda. O meu moleque estava aqui na rua naquele dia? Ah, estava assim, mano. Eu dei ele lá em cima, lá, mano. Papo reto. Ah, ele sumiu. Ah, sumiu, mano. Papo reto desde ontem de ontem, pô. Pô, estou boladão, mano. Saí para casa mesmo que é melhor já é, mano. Pô. O que é isso, rapaz? 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 O que é isso? Mandei falar um R agora para ver se eu não vou comer ele na porrada. Vou baixar ele na porrada. Vai entrar pegando. Luizão, chefe. Volta aí. Fala comigo. Luizão. Que rango era esse que tu estava comendo, mano? Que almoço era esse que tu estava comendo? Para você que não era, né? Graças a Deus. Vigidade do pai continua intacta. Hum. Hum. O que é esse cara que está fazendo aqui, mano? Qual foi, mano? O que é esse cara que está fazendo aqui, mano? Trafegando, mano? Ela falou mal mal de mim, parceiro. Agora quer ficar matando meu lado. Tranquilidade, mano. Tranquilidade o quê, mano? Qual foi, parceiro? Estou remando mais no mesmo barco que ele, não, mano. Papé reto, mano. Qual foi? Como está a pista? Qual foi? Como está a pista? Que isso, chefe? Que isso, chefe? Que isso, chefe? Que isso, chefe? Que isso? Que isso? Que isso? Falou mal mal de mim, rapá. Falou mal mal de mim, rapá. Falou mal mal de mim, rapá. Agora está marcado do meu lado? Se eu ver, eu vou pegar, fi. Vou pegar que eu estou boladão. Sem neurose. Estou boladão, fi. Caraca, mano. Que isso? O bagulho está assim? Está sério assim, mano? Pô, estou doido para vender logo esse telefone, logo. Não dá nem para me anunciar, mas é venda, mano. Pô, que isso? Estou triste precisando de um dinheiro logo para sair, parceiro. Ê, 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 Calica. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí. Sabendo que você recebeu, está com o dinheiro no bolso. Recebi mesmo, a prefeitura pagou já. É, bebê, é aqui. Para tu, coisa linda. Iphone desbloqueado na mão, ao vivo e a cores, hein? Está pedindo quanto? Ah, coisa boba para tu, coisa boba. Milzinho na mão é teu, milzinho. Vai sair rápido. Eu tenho lá, estou com o dinheiro lá. É? É mesmo? Então, já segura o telefone já, ó. Estou precisando de ser lá mesmo, urgente. É? Então, cadê? Vai pegar o dinheiro aonde? Estou nem em casa. Então, vambora. Vambora, vambora. Descarrega? Não, quero não, vambora. Gostou da peça? Pô, está novinho ali. Ainda, pô? Estou precisando de ser lá mesmo. Ainda? Esquece. Açade para tomar água ali na rapaziada ali. Eu sei que você mora para lá, mas vamos tomar a agunha ali, né? Pô, mas eu estou precisando. Estava em casa, eu não estava. Na correria. Então, tomar a agunha ali. Na porreria. O celular está novinho. Ainda? Pô, deixou forte. Mas arrumou o celular aonde? Ah, aí, por aí, né, mano? Por aí, né? Pô, eu quero até comprar ele, mas pô, arruma onde, mano? Aonde, mano? Pega a visão, meu pai. Trabalha com isso. Meu pai trabalha na época. Pô, não vou falar que ele é dono da época que já é demais, né? Ele, pô, entenda esse bagulho de telefone e ele falou para me vender, para me arrumar um dinheiro para me sair, né? Aham, por isso que eu vejo teu pai. Ainda, pô? Você é vindo lá. Calique Menogão. Não, mesmo? Que isso, rapaz. Essa cara toda está me assustando, hein? Ué, minha cara agora é reflexo, é espelho, para você olhar e se assustar. Como que eu vou se assustar com minha cara? Coisa fácil para você. Novidade para ninguém, hein? Esses caras aí também, caraca, andando de bagulho assim. Eu estou desanimado. Vou ter que ligar para o teu pai e trazer um espinafre. Aqui, o pessoal ele já está suando. Visão, Calique? Visão. Que isso, Calique, cara? Lançou? Claro. Estava precisando. Esse aqui é aquele iPhone? Que Menobão me ofereceu cedo, Menobão? Uhum. Pode crer. Meuzinho que ele vendeu para o meuzinho. Mil reais. Ele falou que o pai dele... Agora eu sei porque o pai dele anda sumido. O pai dele trabalha na Apple. Ele trabalha na Apple. Errone. Errone. Na Apple, né? Errone. Vou ali beber água ali na tua casa ali rapidinho. Já é. Só água só, hein? Ainda? Eu comprei. Ele falou que o pai dele trabalha na Apple, aí vendeu para você. Eu estava precisando de celular. Mano, isso está estranho, mano. Menobão fez alguma doideira, mano. Menobão fez alguma doideira, mano. Menobão fez alguma doideira, mano. Mano, pensa comigo. Ele queria vender o bagulho para mim hoje cedo. Sabe o que ele disse para mim? Sabe o que ele disse para mim, Cátia? Quando ele ia vender? Falou que achou o telefone e estava precisando fazer um dinheiro para... Aí queria vender para mim. Agora já falou para o Paquito que o pai dele trabalha na Apple. Por isso que o pai dele é sumido. É, porra. Isso, mano. Pô, não sei nem falar o português. Também vou manjar do inglês e... Aí tipo, como? Pegou a visão, mano? Que doideira é essa? Tu acha que o pai dele fosse gerente de alguma loja da Apple? Trabalhava lá em alguma dessas paradas aí? Tu acha que o menor bom ia andar com a mesma cueca igual ele anda? Tu acha que o menor bom ia andar com esse bafão de cocô? Não ia ter pasta de dente da boa? Não ia ter um próprio iPhone que nem isso ele tem? Tu está de sacanagem, rapá? Aqui, Cátia, uma peça. Lá vem, parece que tem três, quatro meses de uso ou menos, rapá. Está maluco, rapá? Cheira essa capa aqui. Olha lá a nota. Esse telefone aqui é de 06, rapá. Não é não que é de 06, cara. 06 falou para mim hoje que deixou o telefone dele aqui. O telefone de 06 é branco. Deixou com ele no dia da briga de vocês dele ali, ó. Que hora? Deixou com ele naquela hora que o menor bom foi chamar 06. Para o menor bom guardar. Que isso? O menor bom está dando de safado? Aqui? Roubou o telefone aqui, trocou de capa. Está no safado, rapá. Esse aqui, rapá. Esse aqui, dá calica, rapá. Vai lá contar para ele, rapá. Dá calica, está vendo? Estou falando que tem alguma coisa de errado aí. Se for de 06 mesmo, a perreta até eu vou pegar, fi. Até eu vou pegar. Imagina seu corpo. Imagina seu corpo. Imagina seu corpo. Imagina seu corpo, pô. Imagina. Mó doideira, tu está aí tranquilinha? Acorda para a vida, pô. Tu não está entendendo que ele está dando a de safado? Acorda para a vida. Acorda para a vida. Pô, malucão também. 27, 28 anos na cara, igual criança, pô. Pô, qual foi, rapá? Marmanjo velho? Presta atenção, bebê. Presta atenção, bebê. Que isso, mano? Fica assim não, mano. Pô, tô bolado, perigo. Pô, eu não, mano. Não, mas agora vai ser resolvido, cara. Pô, mano. Para o bagulho aí, mano. Pô, para o bagulho. Rony onde me vê quer pegar. Meu telefone sumiu. Minha mãe também comia na porrada. Pô, que isso, pô. Pô, você é feio. Melo Bola, pô. Aproveita o bolatão. Que isso, mano, pô. Pô, você é meu, rapá. Pô, agir seu telefone. Cadê, mano? Melo Bão está ali. Chegou ele em Paquito. Ele queria vender para Paquito, rapá. Vem vender para Paquito, rapá. Vou pegar ele, rapá. Vou pegar ele, três mil, sei lá, rapá. Mano, preocupado. A história está mandadona, rapá. Dá uma desculpa de Melo Bola gerente de Apple, rapá. Apple, Apple, Apple. Sei lá, rapá. Qual foi da parada? Fala para mim uma história e depois fala para tu outra. Qual a confirmação? Mano, o que é que tu... O que é que tu está fazendo com a garrafa lá de casa, bebendo na boca? Você não sabe que você tem bafão de cocô, não? Nunca mais quero ver essa garrafa lá. Pelo amor de Deus, nunca mais entra lá. Pô, está de sacanagem, rapá. Não tem copo lá, não? Descartável? Mas você tem que ser descartável. Pô. Aí todo babando, babando água. Nunca vi isso. Pô, está de sacanagem. Mano, explica essa história aí que eu não entendi, não. Como é que uma hora para mim tu falou que achou o telefone para ele ser o pai gerente da Apple da onde? Não, não. Olha só, mano. Pega a visão, pega a visão. Fala de longe. Fala de longe. O que acontece? Eu achei esse telefone aqui, tá ligado? Não, ele que entendeu mal. Ele que entendeu mal. Você está entendendo mal. Você está entendendo mal. Você sabe que você está entendendo mal. Meu Deus. Você sabe. Caraca, você é guerreiro, rapá. Como é que tu aguenta ficar falando de mim na bola tete-a-tete? Mano, papo reto. Meu papo reto, tá cheio. E esse cara é que está falando besteira. Não falei mais do senhor derajar nada pra eu amar. Meu irmão, papo e, como foi, me desceram para ele no meu pai? Alemã, anam. Eu hanya sairam para o telefone ali. Eu 밥ia no cerealado para ele, pale? Vamos precisar mañana, papo e, pois, mal. Dá que sair do meu filho é um. Os contínuos, rapaz? Eu gosto sobre ele, não. Tudo. Nima foi. Pô, ai... Pê-ca-chau! Para não, pê-ca-chau! Deixa ele pegar, deixa ele pegar... Deixa ele pegar, rapaz... Oh, Kalika, salga pro telefone lá, mano! Kalika, salga pro telefone lá, rapaz! Deixa eu pegar safado, rapaz! Deve ser telefone, rapaz! Oh, Kalika, salga pro telefone lá, hein! De mancão! Chega, chega, chega! Oh, Kalika, chega, chega! Ah, ah, ah! Vai pegar! Galika, salga! Vai me pegar, fi! Nós vamos pegar! Pô, qual foi, rapá? Calica saiu com o telefone de zero e meia, rapá! Sai, tchau! Sai, tchau!